Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Este homem deu permissão para filmar esses estranhos ovos que são colocados por algum tipo de anfíbio. Este ferreiro usa a própria mão para trabalhar. Ele mergulha a mão para formar uma camada que o protege quando ele encosta no metal enfervecido. Nesse vídeo parece que milho produz um arco-íris. Uma puma foi filmada num bloco de gelo perto da Argentina. Muitos devem estar se perguntando como ela foi parar ali. Mas elas na verdade são muito boas nadadoras, e não estava muito longe da costa. Esta é a vida dura que um carrinho de supermercado leva. Este homem deixou seu óculos de sol cair numa área de orangotangos e conseguiu fazer essa bela filmagem. Oh, é, trai a... 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 Ok, mas me dizem que não é o caro mais gostoso. Aqui está. Ei, você, eu não. Oh, é, trai oooem. Oh, é, trai oooem. Oh, é, trai oooem. Por enquanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.